Olá pessoal, aqui é Rafael Moreno, cofundador do Beep Assistant, junto com o Luizinho Dickman. Então eu estou aqui mostrando os tutoriais para dúvidas de suporte. Vamos começar aqui para como fazer o cadastro inicial. Lembrando que nos primeiros seis meses do Beep Assistant nós vamos contar com o apoio da Biolab que vai estar oferecendo sem custo para vocês essa oportunidade de estar usando o Beep Assistant sem custo nenhum. Então vamos lá, criar sua conta. Você vai preencher, no caso aqui, se você já recebe visita do representante da Biolab ou se você não quer receber visita, você também pode botar. Aqui vou colocar aqui, quero receber visita. Vamos colocar aqui, então vou botar aqui Rafael Moreno TST, certo? Aqui vou botar o meu CRM 30080, eu vou botar o 1 a mais porque eu já estou cadastrado no Beep Assistant, tá? Para não coincidir. Estado do CRM, vamos botar lá RS, que é o meu estado. Vou colocar um e-mail aqui, certo? Vamos colocar aqui, então, BIP Tecnologia em Saúde, arroba Psicofarmacologia, a gente vai fazer esse teste. Eu sou psiquiatra, tá? Olha o meu nascimento, 982, tá? Vou estar colocando aqui meu CPF aí. E meu celular. Meu endereço, olha aqui que barbada, já pegou meu endereço aqui da minha casa. Tá? O meu bairro. CEP, mora em Lajeado, Rio Grande do Sul. Ao informar, aceito, se concordo com a Polícia de Previdência da Cidade. Se quiser dar uma olhada, clica aqui, confere. Cadastrou. Certo? Aqui, ó, quando aparece aqui, obrigado, BIPassets.com, tá? Você já vai receber em seguida um e-mail, tá? Com o voucher do BIP Tecnologia em Saúde, tá? Na verdade, o voucher, quem vai mandar é a Biolab, para você acessar ao BIP Assistente, tá? Esse voucher você vai inserir aqui. Então, aqui, recebi o e-mail, vou abrir o e-mail, sempre dá aquela olhada no spam, às vezes cai no spam, o e-mail. E aqui, vocês vão ver que tem o voucher da Biolab, que você vai copiar. E você pode clicar aqui e vai entrar lá na parte inicial, agora, do cadastro do BIP Assistente, onde você vai inserir o voucher. Voltando aqui ao BIP Assistente no cadastro, a gente vai ter que inserir de novo os nossos dados, porque são cadastros diferentes da Biolab, uma coisa do BIP Assistente, tá? Botar meu nome, meu CPF, aqui o voucher, tá? Vamos colocar de novo, tá? Meu telefone, tá? Vai lá colocar o seu e-mail. Tá, aqui eu vou botar .com, porque eu já tenho .com.br. Dados de endereço você pode vir a colocar depois, tá? Mas você pode estar colocando. Vou botar aqui, Rua Benjamin Constant, 4, que é o número aqui. E o bairro centro, então sala 404. E você pode botar ou o seu endereço, ou o seu endereço comercial, tá? Tanto faz, pessoal ou comercial. Mas dentro do sistema, vocês vão ver que também tem espaço para colocar o endereço comercial. O conselho, tá? Você vai escolher. Lembrando que o BIP Assistente é uma plataforma para qualquer área da saúde, inclusive estudantes, tá? Você pode utilizar para os seus estudantes, tá? Aqui eu vou botar como médico. Lembrando que para o médico, sim, as funcionalidades de prescrição que estão autorizadas, tá? De prescrição eletrônica para medicamentos controlados, né? A gente tem a integração com a certificado digital, tá? Então, para outras áreas, a gente não consegue. A gente vai inserir o nosso número de conselho. Aqui eu estou botando o número de conselho inexistente, tá? Aqui, no caso, se você tem especialidade, você vai colocar. Então, vamos colocar aqui psiquiatria. Se você está em residência médica, andamento, bota residência. Se você está em curso de especialidade, andamento, bota aqui, tá? Como eu já tenho a psiquiatria. E a importância é que a gente tem que colocar o RQE, tá? Porque lembra que frente ao conselho de medicina, se a gente declara que tem uma especialidade, a gente tem que declarar o RQE, tá? E aqui é se possui área de atuação ou R4. Não é exatamente o que você gosta de atender, mas se você fez o título de área de atuação pela Associação Brasileira de Psiquiatria ou fez o R4, tá? Se não tem, bota não tem. Eu não tenho. Caso tenha, aí depois tem que botar o segundo RQE. Eu não tenho. Deixa eu botar ali. E aqui a gente vai criar uma senha. A gente segue padrões rigorosos de senha. Então, a gente tem que fazer uma senha, por exemplo, onde vai ter, no caso, uma letra maiúscula, minúscula e num número pelo menos. E confirma a senha. Lhe confirma os termos de aceito. Se quiser ler, pode conferir aqui. Clica, vai aparecer. Você pode ler os nossos termos de uso. Tá? E mesma coisa, a política de privacidade. Fique à vontade a ler. Certo? E tem que aceitar. E pronto para uso. Certo? Agora, nos próximos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar as funcionalidades do BIP Assistant. Uma coisa importante, ficou na dúvida aqui no momento do cadastro, você pode estar clicando aqui no ponto de interrogação e você vai lá, inserir o seu nome, e-mail, o assunto da sua dúvida, a sua mensagem. Enviar. Nosso suporte funciona de segunda a sexta ao meio-dia e da uma às cinco horas da tarde, conforme a fila de espera. Mas você pode agendar também diretamente nosso WhatsApp para tirar as dúvidas com horário marcado. Certo? Abraço. Obrigado.